A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Boa noite. Senhor... Senhor não. Você. És solteiro, não é? Em que posso lhe ajudar? Eu... Vi seu anúncio aí fora. Você é quem traz a pessoa amada em três dias, certo? Esse anúncio tá saindo bastante, graças a Deus. Sim, sou eu. Três dias, a pessoa amada de volta. Qual o nome do seu amor? Beyoncé. Bey... Beyoncé. Beyoncé. Beyoncé, é. Ah, homônima. Não, é famosa, ela canta, ela dança. Eu sei que ela tá aí em todo lugar. Beyoncé. Ela faz o quê? Cover? Não, não, amigo. Beyoncé. Beyoncé. Ah, é sósia? Não, ela mesmo. Beyoncé. O que é Beyoncé de verdade? Opa, tá bom. Não, mas olha só, eu trago normalmente amores que foram e... que querem voltar... Você quer moleza? Moleza? Quer moleza, amigão? Tá escrito no anúncio, trago a pessoa amada em três dias. Então eu falei, vou casar com a Beyoncé, então é... Mas vocês não têm uma relação. Você não fala nem inglês. Who won the world, girls? Who won those comedy girls? Eu sei, Beyoncé, todo mundo sabe, conhece, eu sei, mas... Tem que ter uma proximidade, tem que ter tido um comprometimento. Sei lá, se você me traz aqui um remédio que ela já tomou, um antidepressivo, uma peruca, uma calcinha? Onde é que você conseguiu essa calcinha? Ebay. O Ebay é foda, né? Tudo tá lá. Bom, você tá apaixonado, você tá amando, tem que trabalhar, né? Só que é um pouco mais caro, você tem que pagar em dólar, em três dias a gente te devolve o amor, te entrega o amor, a gente traz o amor. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ok. Isso aqui é trabalho sério. Ok, obrigado. Ai, meu Deus. E foi assim que eu conheci o Flávio, ele fez uma amarração. Foi batata. Pedido da sobrinha. Pedido do Neymar. Pedido do vovô. Pedido da vovó. Caralho, quem pediu essa porra?